E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games! E já estão disponíveis os jogos dessa semana de graça da Epic Games Store. Ah, vamos nessa! O primeiro da nossa lista é o Terraform Mars. Em Terraform Mars, você controla uma corporação e compra e joga cartas que descrevem diversos projetos. Esses projetos frequentemente contribuem direta ou indiretamente para o processo de terraformação, mas também pode competir em empreendimentos e negócios de diferentes tipos. Esse é um jogo de turnos e estratégia para um jogador ou multijogador. O link vai estar na descrição. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Space Punch. Space Punch é um RPG de cooperação grátis e online que vai fazer você atirar e saquear tudo que encontrar pela galáxia. Manda força com até 3 empenqueiros para cercar hordas de alienígenas imprestáveis e saquear todas as riquezas deles e tornar-se o maior valentão das galáxias. Esse é um jogo de RPG, tiro, cooperativo e multijogador. Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games! de todo o povo brasileiro. de todo o povo brasileiro. de todo o povo brasileiro.